Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outras coloridas e se desfazem. No centro do Círculo Branco, repórter Justiça. Solidariedade. Na língua portuguesa, substantivo feminino, laço ou ligação mútua entre duas ou muitas pessoas. Sentimento de simpatia e ternura pelos desprotegidos. Na ética, a solidariedade se apresenta como valor social. Ela foi criada a partir da consciência de uma comunidade. Na filosofia, é um sentimento moral. Ajudar, assistir, apoiar outras pessoas como parte de um compromisso pessoal. Já do ponto de vista jurídico, ser solidário é se responsabilizar pelo outro. No Brasil, a mobilização em torno da solidariedade é forte. Segundo a pesquisa, voluntariado no Brasil, cerca de 34% dos brasileiros atuam de forma voluntária em instituições ou por conta própria. E 65% fazem trabalho voluntário em pelo menos um período do ano. Foi assim, aos pouquinhos, que o Nelson começou a doar parte do tempo para fazer o bem. Há 17 anos, ele e um pequeno grupo de conhecidos decidiram fazer pequenas ações sociais no Distrito Federal. Quase duas décadas depois, o número de voluntários dispostos a ajudar se multiplicou. Hoje, a iniciativa se transformou em Instituto, os Amigos que Ajudam, uma associação civil sem fins lucrativos que promove cidadania por meio de trabalhos assistenciais e culturais. O boca a boca começou a difundir o Amigos que Ajudam e aí as ações começaram a crescer. Aí nós começamos a fazer ações junto a comunidades carentes, famílias, pessoas em situação de rua, refugiados, asilos, creches e diversas pessoas em estado de vulnerabilidade social no Distrito Federal. O básico é o amor ao próximo, é conhecer as pessoas a fundo, é entender as suas necessidades. Então a gente começou a ajudar essas instituições que começaram a chegar por indicação. O Instituto desenvolve projetos em diversas comunidades em situação de vulnerabilidade na capital do país. O primeiro ponto é a gente entender que o Estado não dá conta de suprir as necessidades da sociedade em geral. A gente sabe que a gente vive num país em que 1% detém a maior riqueza do nosso país e o restante vive em estado de vulnerabilidade social. Atualmente, além da tradicional rede de amigos dispostos a ajudar, o Instituto recebe ainda doações de empresas engajadas em fazer o bem. O Raymond é holandês e está há 14 anos em Brasília. Nesse período se uniu a corrente do voluntariado e todos os anos dou os insumos usados na grande feijoada beneficente promovida pelo grupo. O que me encantou mais ainda no Brasil é as pessoas. Por isso adoro estar aqui no Brasil, trabalhar aqui. Todo mundo que tem possibilidade não tem que fazer isso. O que eles estão fazendo, eu acho que todo mundo pode fazer isso. Então, quando eles mostraram as ideias, eu fiquei muito encantado. O dinheiro arrecadado no evento é revertido em parte para o projeto Educano em Nova Colina, um assentamento a 26 quilômetros do centro de Brasília. A iniciativa auxilia mais de 50 crianças e adolescentes com atividades no período oposto ao escolar. Soraya está à frente dos trabalhos desde a criação e se emociona ao fazer um balanço de todos esses anos de assistência social. Para a gente trocar um projeto desse, você tem que ter amor ao próximo. Soraya Santos, coordenadora do projeto Educano. Porque não é fácil a gente lidar com famílias em situações vulneráveis aqui. Na verdade, são mil famílias aqui no assentamento. E a gente atende essas 100 porque a gente não tem estrutura para atender mais. Então, a gente gostaria muito de conseguir mais parceiros que entrassem com a gente nessa luta. A sala de aula, o banheiro e a cozinha foram construídos há nove anos pela Soraya. Com o passar do tempo, as melhorias chegaram e sempre pelas mãos de alguém disposto a doar. As aulas de reforço e alfabetização ocorrem com a ajuda de voluntários que adotaram a causa. A solidariedade quebrou barreiras e agora, além de atender os estudantes, o projeto montou uma rede de apoio que assiste, inclusive, as famílias. Elas recebem frutas e verduras para complementar a alimentação em casa. Infelizmente, não é o suficiente para todos que vivem na região. No momento, a gente tem gente que procura aqui, a gente tem um cadastro de 60 famílias. Soraya Santos, coordenadora do projeto Educano. E, às vezes, chega a gente aqui que, às vezes, a gente tenta diminuir a quantidade para a gente atender aquela pessoa que não está no cadastro. A gente sempre, assim, ganha cesta básica. Então, a gente sempre deixa algumas reservadas ali, porque sempre aparece alguém que está passando necessidade. Família mesmo de alunos nossos. A solidariedade é um compromisso de todos. Para ser voluntário, não é preciso necessariamente doar dinheiro. Quem tem tempo e conhecimento sobrando, também é bem-vindo. Ingrid tem apenas 16 anos, mas já conhece a importância do voluntariado. No projeto Educano, ela ajuda nas aulas de reforço. A forma mais legal, assim, de sentir bem com a própria vida é cuidando das pessoas. A gente tem que ter empatia pelas outras pessoas. E se ver no lugar de outra pessoa, que, às vezes, você também vai estar precisando. E aí, você pode ver que, ajudando hoje, a outra pessoa vai ajudar. É aquele negócio da gratidão, né? Da gentileza também, que gentileza gera gentileza. O voluntariado desempenha um papel fundamental na construção de comunidades mais fortes e contribui para o bem-estar de toda a sociedade. Ao dedicar parte da vida em atividades voluntárias, pouco a pouco, é construída uma rede de empatia. Quando você trata uma pessoa de uma forma boa, é bem esperado que ela trata-se de voluntário. E com esses exemplos de ajuda, de solidariedade, as pessoas acabam devolvendo esse afeto que a gente sente pelas pessoas. A solidariedade cria laços significativos entre as pessoas. Ultrapassa barreiras sociais e culturais. Mas, principalmente, inspira uma mudança positiva. O voluntariado não beneficia apenas aqueles que recebem ajuda. Ele enriquece a vida daqueles que escolhem doar tempo e energia, cultivando um senso de propósito coletivo e também de realização pessoal. O bem que você faz a essas pessoas, ele é tão gratificante para a gente, pelo menos o sentimento que nós temos dentro do Instituto Amigos que Ajudam. É quando você vê um sorriso, quando você vê uma alegria no olhar daquela pessoa que está sendo atendida e que ela estava numa condição em que talvez ela não se enxergasse em algum momento feliz. E a gente poder proporcionar aquilo para ela, isso não tem preço. No próximo bloco do Repórter Justiça, a gente vai mostrar os caminhos que podem ser seguidos para quem quer praticar o voluntariado no Brasil. É possível contribuir com ações já consolidadas e até criar iniciativas próprias. Ficou curioso? Então continue ligado. Voltamos daqui a pouco. Vinheta de Transição. No centro, em círculo branco, escrito em amarelo, Repórter Justiça. Vinheta de Transição. No centro, em círculo branco, escrito em amarelo, Repórter Justiça. Depois de 17 anos fazendo trabalhos sociais informalmente, este ano, o Amigos que Ajudam virou o Instituto. Agora, além das doações pessoais, a instituição pode receber a ajuda de grandes empresas interessadas em apoiar a causa. Há cerca de cinco meses, nós constituímos o Instituto Amigos que Ajuda. Então nós tiramos o CNPJ, fomos estudar, conhecer como funcionava o meio para fazer uma coisa profissional. Constituímos uma diretoria executiva, um conselho fiscal, um conselho de administração, para que a gente tivesse uma governança e desse mais credibilidade para que as pessoas nos ajudassem. Atualmente, a legislação brasileira permite benefícios tributários a pessoas físicas e jurídicas que queiram direcionar parte do valor pago em impostos a projetos de cunho social. Empresas podem doar até 9% do imposto de renda a fundos de apoio ao terceiro setor. Só no ano passado, segundo o Ministério da Fazenda, 774 milhões de reais foram destinados a instituições filantrópicas. Desde 1998, o país também conta com a Lei do Voluntariado. Ela estabelece as diretrizes legais para a prática de trabalhos de assistência social. O objetivo dela é incentivar a participação da sociedade civil em atividades de interesse público, sem a expectativa de remuneração. A Lei nº 9.608 veio única e exclusivamente, vai deixar isso muito claro. Então, quando alguém presta serviço voluntário, que é uma atividade não remunerada, prestada por pessoa física ou entidade pública, de qualquer natureza, uma instituição privada de fins tão lucrativos, que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos, ou de assistência à pessoa, esse serviço não vai gerar vínculo empregatício, não vai ter obrigação de nenhuma natureza trabalhista, ou previdenciária, ou qualquer coisa semelhante. Essa lei veio, na verdade, mais para dar segurança e paz de espírito para quem deseja prestar e para quem deseja receber a contribuição do serviço voluntário. De acordo com a última pesquisa voluntariado no Brasil, existem cerca de 57 milhões de voluntários ativos no país. O levantamento aponta que os brasileiros dedicam, em média, 18 horas por mês com trabalhos desse tipo. 74% das pessoas são motivadas apenas por fazer o bem, 11% dedicam tempo a projetos por motivações religiosas, e 9% gostam de fazer a diferença na vida do próximo. O UTI faz parte dessa parcela da população que gosta de fazer a diferença. Depois de assistir ao vídeo da organização não governamental The Street Store, criada na cidade do Cabo, na África do Sul, ela decidiu trazer a iniciativa para o Distrito Federal. A ação recolhe roupas, calçados, brinquedos e outras doações para pessoas em vulnerabilidade social. O tempo é ouro, então você tem que investir naquilo que realmente vai ter um efeito para o mundo. Não pensar só em você. Se todo mundo tirar um minutinho do seu dia a dia, um tempinho, uma vez no mês para participar de uma ação, você vai estar fazendo a diferença no mundo de alguém. A gente pode não mudar o mundo, mas a gente pode mudar o mundo de alguém. As atividades ocorrem em formato de loja ao ar livre. Pessoas em situação de rua, por exemplo, podem escolher o que vão levar. Uma forma de garantir dignidade, independentemente da condição em que elas estejam. A alma do projeto é devolver dignidade para as pessoas através do poder de escolha. Porque todos nós merecemos ter a oportunidade de escolher. Não só a roupa, mas de ter um atendimento digno, de ter oportunidade a serviços básicos, como saúde, cortar um cabelo, receber uma assistência psicosocial, enfim, ter acesso à arte, cultura. Todos merecem essa oportunidade. Então o Street vem para democratizar esse acesso. Eu sempre falo para eles, a gente não está entregando só uma roupa ou só uma cesta. A gente está entregando amor, carinho, dignidade. É um ato de você dizer, eu estou aqui com você. Você não está sozinho. No Distrito Federal, a estimativa do governo é que mais de 3 mil pessoas não tenham onde morar. Diante dessa realidade, voluntários do projeto, por um sorriso, passaram a fazer ações voltadas para cidadãos em situação de rua. São amigos que se juntaram e daí então a gente tem um grupo no WhatsApp de mais de 300 pessoas. E cada ação que a gente lança, a gente bota lá, que nem nessa hoje de rua. Ah, pães, quem pode doar? Daí eles vão colocando. Ah, vamos fazer um kit higiene, o valor é tanto. As pessoas vão doando o valor. Para quem recebe é muito bom, mas para quem doa é muito melhor, é um sentimento de gratidão. Então eu saí do trabalho agora, já vim aqui participar da ação e eu chego em casa com o coração assim, transbordando. Porque faz muito bem para mim. Para muitos, esse lanche é o único alimento do dia. Só que além da comida, eles encontram algo a mais. Nos voluntários, vem pessoas que respeitam e compreendem a história de cada um. Muitas vezes a pessoa não tem um lanche, já é discriminada porque mora na situação de rua. Pessoa em situação de rua. Porque não tem opção também. E por essa ação, trazendo um alimento, um kit higiene, já ameniza o impacto do sofrimento que é as ruas, né? Que já vem a discriminação, já vem o preconceito já por si. É muito bom, sabe por quê? A gente recebe um abraço. Daniela Roberto, pessoa em situação de rua. Muitas pessoas renegam as pessoas moradoras de rua. Um abraço, uma conversa, um sorriso. E hoje a gente pode ter o prazer de ter um abraço, um sorriso, duas pessoas que a gente nunca viu. Pedro está em situação de rua há cinco meses. Ele não quis compartilhar com o repórter justiça o motivo de ter ficado sem teto. O rapaz está disposto a enfrentar essa etapa de cabeça erguida. Encontra no grupo uma inspiração para superar esse momento. Essas ações que acontecem, elas me ajudam, né? Pedro Carvalho, pessoa em situação de rua. Elas me ajudam a poder entender que eu não estou sozinho, né? Eu não estou abandonado. E que ao mesmo tempo eu acho que eu consigo ter agora uma força maior para eu poder ter um futuro. Eu acho que é de extrema importância ter alguém que olhe para os menos favorecidos. Porque quando a gente vem aqui, a gente traz o amor, mas a gente sai mais carregado de amor ainda. Porque eles só querem ser ouvidos, só querem muitas vezes ganhar um abraço ou ganhar um aperto de mão. Eles querem se sentir importantes. Então, além da comida, a gente traz esse aconchego para eles também. Eu falava, o que eu vou fazer da minha vida? Qual é o sentido da vida? O sentido é contribuir. O sentido é ajudar o próximo. Quem tem mais, ajuda quem tem menos, né? Ficou motivado a fazer o bem sem olhar a quem? No próximo bloco, Luciane Chaves mostra para a gente outras iniciativas muito bacanas de voluntariado. Não dá para perder. Continue conosco. Vinheta de transição. O centro em círculo branco, escrito em amarelo, repórter Justiça. Vinheta de transição. O centro em círculo branco, escrito em amarelo, repórter Justiça. O que leva as pessoas a terem atitudes solidárias? Luciane Chaves, Brasil 10. A resposta não é fácil e nem precisa. O mínimo que se faz pode transformar a realidade de alguém. Neste bloco, você vai ver como essas atitudes impactam a vida das pessoas. Não só a de quem recebe, mas também a de quem doa o seu tempo ou recurso. Eu esperava tocar vários concertos de Tchaikovsky, não sei o que, coisa importante. Gente, não. Quando você toca a letrinha e vê uma criança, que eles não falavam. Agora, falar um A é ganhar o mundo. Não tem, assim, outra explicação. A Ana Carolina é musicoterapeuta e desde 2015 está à frente do projeto social Uma Sinfonia Diferente, que usa musicoterapia para estimular a comunicação de crianças e adolescentes com autismo. A metodologia foi certificada como uma tecnologia social. Levamos a metodologia para outras cidades, então não tem só aqui em Brasília. Já teve em Fortaleza, teve em Timóteo, Minas Gerais, Belo Horizonte, Goiânia, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Luís do Maranhão. E a gente está estudando levar para outras cidades também. Nesses anos, uma Sinfonia Diferente já atendeu cerca de 3.500 famílias e rendeu o primeiro musical estrelado por pessoas autistas. Mas acreditar é o que leva à maior conquista do projeto. Aqui na Sinfonia a gente acredita que a criança pode. Acredita que ela pode estar lá em cima. Só a de estar lá em cima já é uma grande conquista. Ela já enfrentou muitas coisas, muitas barreiras sensoriais de ambiente, de entender que a plateia vai estar cheia e ela vai estar em cima de um palco. E ela vai ser valorizada por isso. Os benefícios da musicoterapia são muitos. Mas para crianças com transtorno do espectro autista, ela é transformadora. O Theo, que é filho do Alisson, ele tem 5 anos, faz parte do projeto Uma Sinfonia Diferente há 6 meses. Mas a musicoterapia não é uma novidade para ele. Não é mesmo, Alisson? É isso mesmo. O Theo já tem mais ou menos um ano que está na musicoterapia. Alisson já viria publicidade. 6 meses aqui com a Sinfonia Diferente e tem sido maravilhoso. Quem era o Theo antes e quem é o Theo agora, depois da musicoterapia? O Theo antes era um menino um pouco mais desconcentrado, um pouco mais agitado. A musicoterapia tem trazido benefícios para ele, além dos motores, que é importante para essas crianças que têm esse espectro autismo. Mas esse estímulo intelectual traz muita harmonia, muito mais calma, paciência, concentração. Deixa eles muito mais harmônicos. O que o Theo aprende nas sessões de musicoterapia é nitidamente refletido em outras áreas da vida do pequeno. A musicoterapia faz com que ele aprenda canções, medite mais nessas canções, e acabe cantando as canções em momentos aleatórios. O que ajuda ele a formar frases e a falar mais. Então tem um ganho aí de sociabilização para ele interagir melhor na escola, nas outras terapias que ele faz, ocupacionais, fonoaudiólogo, etc. Então essa musicoterapia é um complemento importantíssimo para ele. E olha aí o Moisés de oito anos. Quem diria? Esse rapazinho era pura timidez e mal falava. Há um ano ele frequenta as aulas do Uma Sinfonia Diferente e preste atenção na evolução. A gratidão da mamãe é nítida pelo brilho nos olhos, mas ela não dispensa palavras. Tem terapias que a gente sai chorando com a evolução que ele teve, com o que aconteceu. O meu filho não falava muito, ele falava aos quatro anos. E no Sinfonia Diferente ele deu uma evoluída, uau, muito grande. Ser voluntário envolve disponibilidade, dedicação, altruísmo, boa vontade e motivação. E a Ana Luíza tem isso de só. Ela é musicoterapeuta do projeto e está migrando da carreira de professora de música para atender junto com a Ana Carolina. Estar na Sinfonia é algo muito incrível. E às vezes parece até um clichê o que a gente fala, mas é realmente. Você sentar e ver uma criança que não falava nada, ou ver uma criança que muitas vezes não fala, mas ela canta. Uma criança que às vezes ela não consegue estar em outros ambientes, mas ela senta num palco e consegue cantar para muitas pessoas. É sensacional, é um sentimento de gratidão, um sentimento de empatia, de poder ajudar alguém que está sentado ali do seu lado. É um sentimento de estar valendo a pena o meu trabalho. É muito incrível. A própria Organização Mundial da Saúde enfatiza que o conceito de saúde mental tem a ver com ser produtivo e útil. E é ali que entram as ações solidárias. O conceito da saúde mental da Organização Mundial da Saúde fala que a saúde mental é reconhecer as nossas habilidades, trabalhar as nossas capacidades para enfrentar o estresse rotineiro, e cada um tem a sua forma, né? Às vezes enfrentar o estresse rotineiro é cozinhar, gostar de cozinhar, gostar de cuidar de bicho, encontrar os amigos. Cada um tem a sua forma de lidar com o estresse rotineiro. Um outro ponto que o próprio conceito traz da saúde mental é ser produtivo. E produtivo não necessariamente é ganhar dinheiro, é ser útil, né? É ser produtivo para algo, para alguma ideia ou para pessoas e se sentir pertencente. A boa ação que vamos mostrar agora é entre vizinhos e tem como objetivo o bem do planeta. O movimento Tempo de Plantar reúne pessoas de uma mesma região para o plantio de mudas de diversas espécies típicas do cerrado. Acompanhamos uma ação que aconteceu no Guará, Cidade Satélite de Brasília. Nós estamos aqui mais um ano, tá? Dando início aos nossos plantios. Simune Vá, coordenadora, projeto Tempo de Plantar. Hoje nós iremos fazer a abertura dos berços. A administração do Guará já mandou o pessoal, está todo mundo aqui trabalhando, todos em prol, tá? GDF, Secretaria do Meio Ambiente, Sociedade Civil. A ideia não é só plantar, mas também levar a cada morador, todos os anos, no mês de dezembro, cultivar uma árvore. Essa última ação reuniu cerca de 200 pessoas e olha só o engajamento da comunidade. A emoção é muito grande porque a gente presta atenção nos detalhes. E quando a gente começa a se engajar com a natureza, principalmente com o meio ambiente de um modo geral, a gente começa a sentir aquela emoção que vem de dentro, que a gente não sabe como que a gente controla. Mas é maravilhoso. Um dos projetos sociais de destaque no Brasil é a Ação da Cidadania contra a Fome pela Vida, que foi fundada há 30 anos pelo sociólogo Hebert de Souza, o Betinho. Um dos projetos dessa ação é o Natal Sem Fome, que é a maior campanha de combate à fome no Brasil. Betinho tornou-se símbolo de cidadania no país e mobilizou a sociedade para enfrentar a pobreza e as desigualdades. Ele morreu em 1997, deixando um exemplo de solidariedade e de luta pela transformação social. A democracia é incompatível com a miséria. Por um mundo com mais ações sociais, mais alegria, mais sorrisos, menos fome, mais inclusão social, mais solidariedade, com mais Betinhos. Sequência de imagens de voluntários de diversos projetos, distribuindo alimentos. E com essa homenagem, o repórter Justiça dessa semana fica por aqui. E você, já segue a gente no Instagram? Anota aí, arroba rádio e TV Justiça. No YouTube, o nome do canal é o mesmo. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho